Boa noite. Bem-vindos à nossa habitual rubrica O Meu Filho É Uma Joia de Moço. O meu filho é uma joia de moço. Mas há dias eu fui dar com ele a espetar-se com uma seringa de um braço. E eu, ai Carla Jorge, que tu também já andas metido nos diabetes como o teu avô. E diz ele, não, não, que isto é droga. E eu, é droga, é. O teu avô também começou com essa brincadeira dos diabetes e depois morreu atropelado por uma mota. E ele, não, não, que isto é mesmo droga. E eu, ó Carla Jorge, mas olha que a droga também diz que não faz bem nenhum à saúde. Come antes uma peça de fruta que te faz melhor, rapaz. E ele, tá bem, mas agora não, porque eu estou aqui a conversar com este gafanhoto gigante chamado Zé António. E eu, cuidado com as companhias, Carla Jorge. E ele, tá bem, tá bem. Foi a nossa habitual rubrica O Meu Filho É Uma Joia de Moço. Já a seguir, não perca a rubrica A Minha Filha É Uma Badalhoca de Primeira Água.